Ainda que o casal pense que já está pronto, é sempre importante que se dê oportunidade para dialogar, guiados por especialistas, sobre o compromisso que vão assumir e as condições que devem ter como casal para entregar-se um ao outro e construir uma convivência a dois feliz e estável. Pois é, aqui nesse curso oferecido pela Igreja Católica quatro vezes por ano, é feito esse curso, onde os casais são divididos por grupos que varia de 11 a 20. A Igreja, que tem por sua vez a responsabilidade de selar e validar sacramentalmente uma união, também pode dar o testemunho de que os que celebram tal sacramento sabem o que vão fazer e são conscientes das responsabilidades que adquirem entre eles, com a Igreja e com a sociedade. E assim está sendo esses ensinamentos para o casal Jôni e Yasmin. Ele tem 27 anos de idade e ela 25. Estão noivos há um ano e já se preparam para assumir de vez a união matrimonial, que para eles é mais que compromisso de dizer um sim diante do altar. Com o curso, então, fica selado esse compromisso. A gente faz o curso para justamente não ter nenhuma surpresa no casamento. A Igreja pede isso por amor a nós, para que a gente possa realmente estar preparado. É um grande desafio, mas também é uma grande alegria. E se descobrir realmente nessa vocação, se descobrir como um homem que quer casar, é muito importante e a gente tem que se preparar realmente. Os noivos têm que ter alguma orientação e a Igreja está dando esse suporte. Claro que os pais têm que orientar sim, mas às vezes isso não acontece. Ou então a Igreja também dá essa continuidade de orientar mais, de vir falando mais sobre o casamento, sobre o noivado, como é a vida. Porque o casamento é para a vida toda. Então, a gente tem que pensar muito bem antes de tomar esse importante passo, que é o casamento. O curso geralmente é realizado alguns meses antes do casamento para que os noivos tenham a oportunidade de assimilar os temas abordados para que possa ter a certeza de que já está pronto ou se precisa adiar o casamento. Ou então dar-se mais tempo para que se conheça melhor. Ou se definitivamente descobriu que não são um para o outro. Por outro lado, o curso também tem vantagens positivas que pode convencer o casal de que a união matrimonial é muito especial. Mesmo diante de muitas separações e de um mundo na forma como está hoje, tem aumentado a procura por esses momentos, por esses encontros. E é importante que o casal que está trabalhando e que vai estar celebrando a sua união busque experiências em quem já tem uma caminhada. Por quê? Porque esses encontros também são realizados e tem palestras que são promovidas pelos casais que já têm uma caminhada juntos. Então, isso é fundamental na relação do casal. E eles buscam exatamente isso, as experiências e como viver um casamento melhor. Como ter uma relação saudável e duradoura naquilo que se propõe como casal. Obrigado. 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 Obrigado.